E aí galera, depois de muito tempo estamos voltando com o Treta Rock Show, ainda bem, e nesta edição, Pablo Melo e Cristiano Juncker apresentando o projeto Dom, lá em Porto Alegre, abrindo para o Tavares. Então confere aí, nós estamos voltando com o Treta Rock Show. Agabir, a cerveja do rock. Olá, hoje estamos aqui em Porto, no pub. Eu estou no pub. Sim, com o Cristiano e o projeto Dom, que conta com o nosso amigo Pablito. O Pablo ali. Como é que começou essa zoeira? Cara, eu acho que eu tinha algumas músicas paradas ali e tal, e eu tinha que dar algum jeito dessas músicas saírem do papel, né? E aí eu comecei a tentar tocar elas ali e tal, algumas saíram do papel, outras não. O Pablo me ajudou com as melodias ali e saiu o projeto, né cara? Que era meio solo e agora já está a dupla e daqui a pouco o bando. Sua parceria com o Tavares aí, como é que rolou? Hoje, eu conheço o Tavares faz uns 12, 12 anos mais ou menos e tipo, sempre rolou... Deu mandar música para ele, ele influencia um monte assim, para compor e tal. E eu fiz a música e comecei, pá, essa música eu podia mandar para o Tavares para ele gravar, né? Daí eu mandei, ele curtiu a letra ali e tal, e mandou de volta, eu gravei e consegui lançar, né? Como você definiria o teu som? Cara, eu acho que é um pop gaúcho, não sei. Não sei definir, não tem uma definição. Talvez eu crie uma agora. Está muito tenso para o show, hein? Cara, eu achei que eu ia estar mais nervoso, né? Porto Alegre, aquela coisa, casa lotada, já, tá muito lotado o negócio. Mas eu não estou nervoso, cara, estou bem de boa, assim. Vamos ver na hora, se eu não desmaio, tenho AVC, mas eu acho que vai estar tudo de boa. Quais os projetos futuros aí, cara? Bom, agora eu toco em Porto Alegre, eu quero terminar de gravar o meu EP e depois, posteriormente, quero montar uma banda, né? Já tem algumas pessoas em mente para tocar junto comigo e fazer mais show, né? E lançar mais som e fazer mais show. Tá, Cris, boa sorte. Valeu. Bom show. Detona lá. Pizzayu, velho. Vai falando umas coisas aí que tu quer desabafar antes do show. Desabafar antes do show? Não, cara, estou feliz aí de estar acompanhando o projeto Dom, desde a produção musical ali. Estamos aí tocando em Porto Alegre, eu que estou um pouco afastado das bandas em si, né? Continua aí, para quem está curioso, né? No meu trabalho, estou vivo. Estou um pouco debilitado, mas estou vivo. E aí, sou músico de apoio, ou músico contratado, ou motorista, produtor musical, ou um pai. Não, é isso aí. Então, eu estou feliz de estar dando uma força aí para o rock gaúcho, barro, cara. Nossa senhora. É isso aí, cara. Então tá, é isso aí. É isso aí. Um bom show. Um bom show. E aí galera, gostaram do treta? Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, deem uma força pra gente seguir motivado e editando treta aqui que é complicado pra caralho. Então a gente se vê semana que vem ou sei lá quando novamente, tá? É isso aí, falou! O barco precisa de um porto pra se prender...